Meu coração é uma mulher, sem jeito tá do gajado, porque nunca te agradeço, porque não te amo mais, nunca deixo de estar, mas antes de mim eu tenho gosto do que a velha enganada, dessa maneira que eu vivo, porque não faz nem facina, vivo no mundo sem ser. Meu coração é uma mulher, sem jeito que eu penso, mas nunca é pra ti, pra te amar, eu não posso, pra te beijar, sou feliz, mas tenho ração de canto, que você não me sentiu. Não me sá, não me sá, não me sá, não me sá. Tchau! 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 Estou cansado ainda, não? Estou cansado. Saiu! Viu, eu estou! Amei, meu amor, nós estamos eco-teus. Saiu. Saiu, meu amor! Viu, eu estou! Viu, vai. Viu... 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 Viu, eu estou! Seu... Viu... Vai, pessoal! Tchau! Tchau, viu! Tchau! Tchau, viu! Tchau! 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 O que é isso? 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 O que é isso?